Mais do que isso, eles mudaram o estatuto da Petrobras dizendo que ela não pode fazer política pública. Ou seja, ela não pode promover melhorias no meio ambiente onde ela atua, ela não pode baratear o preço dos combustíveis, ela não pode patrocinar a cultura nacional. Tudo isso acabou na Petrobras. Você se lembra, Rovai, deve lembrar a importância que a Petrobras tinha na cultura brasileira. Você já ouviu falar disso? Você está vendo ela patrocinar alguma coisa? Zero. Zero. Então, o que acontece? Agora, eles precisam operar a Petrobras para ganhar as eleições, para baratear o preço dos combustíveis e não conseguem. Aí, o que o brilhante Bolsonaro e o Arthur Lira falam? Então, vamos privatizar logo, porque isso deixa de ser um problema do governo, passa a ser um problema privado. É tudo o que o capital quer. É tudo o que o capital quer. O que o capitalista fala? Dá para mim aqui que nós vamos fazer essa Petrobras uma grande empresa para nos dar lucro e não para atender o povo brasileiro. Então, eles estão usando um argumento falacioso, que eles não podem baratear porque a legislação não permite, o que, em parte, é verdade, mas eles têm maioria para mudar a legislação aqui. Eles poderiam mudar a lei das estatais num piscar de olhos, certo? E não mudam. Então, eles estão operando para quê? Para que a Petrobras seja privatizada. Hoje já está nos jornais a brilhante ideia do BNDES vender a sua cota de ações da Petrobras e, com isso, o governo fica em minoria dentre os acionistas da Petrobras e, portanto, perde o comando da empresa. Olá, Bolsonaro! Tchau, tchau.